Bom, pessoal, hoje a gente vai abordar as técnicas mais utilizadas para acelerar o processo de resolução em função do primeiro grau. Então, olha só, a gente vai revisar algumas coisas que a gente viu durante a semana. Nós sabemos que ontem nós concluímos todo o conteúdo de função do primeiro grau. No primeiro dia, na segunda-feira, nós falando sobre as características da função, a gente falou na terça-feira, a gente falou sobre a expressão algébrica, na quarta-feira a gente falou sobre como calcular esse tipo de soluções em função do primeiro grau e ontem a gente falou sobre inequação. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre tudo que a gente conversou e vai mostrar para vocês as técnicas que mais caem no Enem, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa aí que a gente vai utilizar no Enem é o conceito de que a função do primeiro grau tem a taxa de crescimento constante. Então, se ela tem a taxa de crescimento constante, ela fica crescendo sempre a mesma coisa. E esse crescimento a gente conversou que é um crescimento absoluto. E crescimento absoluto é aquele que a gente fica somando, somando sempre pela mesma coisa. Então, o que é somar, somar sempre pela mesma coisa? Olha só, se ele cresce 2 agora, aí a gente fica mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Que tipo de sequência é essa que a gente fica somando sempre a mesma coisa? Vou dar duas opções. Ou é progressão aritmética ou é progressão geométrica. Qual das duas sequências é aquela que é formada numa função primeiro grau? Na função primeiro grau, por ter a taxa de crescimento constante, por crescer sempre a mesma coisa, por a gente somar sempre a mesma coisa. Então, a gente está criando o quê? Uma progressão aritmética. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a progressão é aritmética, se a progressão, se a sequência que eu estou utilizando é uma progressão aritmética, quando eu quero descobrir o meio, quem está no meio? Para descobrir o termo do meio, o que é que eu tenho que fazer? Bom, se é uma progressão aritmética, o termo do meio tem que ser uma média aritmética. Então, vamos lá. Se tem que ser uma média aritmética, como é que eu faço para descobrir quem está no meio? Eu pego o início, somo com um fim e divido por 2. O cálculo de uma média aritmética é essa. Somo as duas e divido por 2. Então, para descobrir o ponto que está no meio, eu tenho que somar os dois e divido por 2. Isso é uma técnica muito utilizada nas questões de primeiro grau para acelerar o processo de resolução. Muitas vezes, na verdade, o Enem já caiu duas vezes, para você descobrir o ponto do meio para quem está no meio de uma função de primeiro grau. O que é que você vai fazer? Não aplique o sistema. Você sabe que eu sou contra a utilização do sistema nesse tipo de questão. A gente não pode demorar tempo demais utilizando esses sistemas nesse tipo de questão. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês calculem esse ponto médio através de uma média aritmética. Eu vou mostrar já para vocês aqui a primeira questão, já do Enem, já para vocês darem uma olhadinha, certo? Em como isso aí funciona. Então, vamos meter bronca, pega essa questão aí que caiu no Enem 2018. Olha só essa questãozinha aí do Enem 2018 para vocês verem como aplicar esse conceito que a gente acabou de conversar agora. Lá vai. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, ou seja, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos 2013, 2015, 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 2016 não estão formados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu de forma linear. Professor, o que é dar-se de forma linear? De forma linear indica no formato de uma função do primeiro grau. Então, galera, a gente tem que entender que esses períodos individuais, primeiro período de 2013 a 2015 é uma função do primeiro grau decrescente e de 2015 para 2017 a gente tem outra função do primeiro grau, dessa vez agora a função é crescente. Então, é importante que você perceba que esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau e a gente, em parte, né? O primeiro pedaço até aqui é uma função e aqui depois outra função. Qual teria sido a cobertura desse ano em 2014? 2014. Bom, está aí o conceito que eu quero que vocês peguem. Bom, se eu sei o de 2013 e eu sei o de 2015 e eu sei que essa coisinha aí é uma função do primeiro grau, tem uma reta aí decrescente, a função do primeiro grau, como é que eu faço para encontrar 2014? Ora, 2014 é exatamente o meio entre 2013 e 2015. A gente não vai usar a taxa de crescimento, a gente não vai usar o formato algébrico, a gente não vai usar nada daquele que a gente tem visto aí nesses últimos dias mais rebuscado. A gente vai utilizar uma coisa bem simples, média aritmética. Então, se você viu que é uma função do primeiro grau, se você viu o início, se você viu o fim, basta calcular a média aritmética para descobrir quem é o meio. Então, pessoal, como é que eu faço para resolver essa questão da maneira mais rápida possível? Para descobrir qual o valor correspondente aqui na função do primeiro grau, basta você pegar o início, que é 67, somar com o fim, que é 59, e dividir por 2. Então, esse valor aí, esse Y aí correspondente, vai ser 67% mais 59%, tudo isso dividido por 2. E assim a gente consegue acelerar o nosso processo de resolução e não utilizar aquele que a gente tinha conversando em alguns momentos. Então, vamos lá. 60 por 50 dá 110, 7 por 9 dá 16, então dá 126, né? 126, tudo isso dividido por 2. 126 dividido por 2, lá a gente vai ter 63. E 63 está na alternativa letra B. Bom, pessoal, veja como foi rápido resolver essa questão utilizando uma média aritmética. E por que eu utilizei a média aritmética que a gente já conversou? Porque na função do primeiro grau, a gente tem uma taxa de crescimento constante, viu isso aí durante as aulas, e isso indica que ela fica somando, somando, somando sempre a mesma coisa. Por isso, a gente tem uma progressão aritmética. E na progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos seus vizinhos. Só para a gente confirmar o que está acontecendo, deixa eu mostrar aqui para vocês que de 67 para 63, a gente caiu 4 pontos percentuais. E de 63 para 59, a gente também caiu 4 pontos percentuais. Ou seja, pessoal, a queda que aconteceu daqui para cá foi a mesma queda que aconteceu daqui para cá. E isso é uma característica da função do primeiro grau. Eu não preciso fazer sistema para descobrir qual é a expressão da função. Eu não preciso fazer um sistema para dizer assim Y igual a X mais B, substitui 2014, não sei o que, tá? Eu não preciso dessa complicação. Basta entender que a função do primeiro grau é também uma progressão aritmética, e nessa progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos seus vizinhos. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários. Lívia pergunta, dava para fazer a diferença também? Tipo, subtraía, encontrava que decresceu 8 e depois tirava a metade, que é 4, e aí fazia 4 mais aquilo. Exatamente, Lívia. É essa característica que a gente tem que perceber na função do primeiro grau. Se do início, que era 67, para o final, que era 59, caiu 8, se é uma função do primeiro grau, ela tem que cair 4 no primeiro pedaço e 4 no segundo pedaço, desde que esses pedaços sejam equivalentes. Então, isso acontece sim para a função do primeiro grau, e você pode acelerar sim esse processo de resolução utilizando uma média aritmética. Beleza? Então, printem aí para a gente meter bronca e conversar sobre mais uma questão que envolve esse tipo aí de ideia, né? Alan comentou aqui, nesse ano eu tinha feito duas regras e três. Pensa no trabalho? Faça isso não, perca tempo não. Bom, pessoal, então, beleza. A gente viu aqui como utilizar esse conceito aí numa questão. Essa foi do Enem, em 2018. Eu vou pegar aqui uma outra questão, certo? Que envolve também esse raciocínio, e gostaria que vocês tentassem resolver essa questão utilizando esse raciocínio da média aritmética, ok? Vamos lá, perguntas. Carlos comentou aqui. É proporcional a eixo x ao valor de y? Carlos, existe um... a gente conversou na primeira e na segunda aula sobre esse conteúdo, sobre qual é a característica da função do primeiro grau. Uma das características da função do primeiro grau é a seguinte. A variação em y é proporcional à variação em x. Ou seja, sempre que em y ali a gente variou 4 para menos, e em x variou 1, isso vai acontecer para o resto do gráfico. Sempre que varia 1 em y, em x, varia 4 em y. Então, o que é que é proporcional ali? A variação em y é proporcional à variação em x. Sugiro que, se alguém não pegou essa aula aí, assista. Ela está na plataforma, pode correr lá, assista essa aula para relembrar esses caracteres da função do primeiro grau. É exatamente a primeira aula, tá certo? Então, assistam para a gente poder relembrar essa aulinha aí, que é muito importante. As características da função do primeiro grau. Bom, vamos agora para mais uma questão, e nessa questão eu vou mostrar para vocês esse conceito que a gente acabou de aplicar novamente. Então, lá. Enem PPL 2016. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011, conforme dados do grupo Ipsos. Essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico, ok? Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento, registrada de 2007 a 2011. Isso aqui a gente sabe o quê, pessoal? Sabe que isso aqui é uma função do primeiro grau. A estimativa para o percentual do brasileiro desconectado à internet em 2013 era igual a quanto? Veja, eu tenho 2007 aqui, eu tenho 2011 aqui e quero descobrir 2013. Isso vai continuar crescendo desse mesmo jeito até chegar aqui e eu quero descobrir exatamente isso. Quanto vale em 2013? E aí? Como é que eu faço para descobrir esse valor equivalente aqui em 2013? Qual o valor que vai estar aqui? Coloca a interrogaçãozinha para a gente tentar descobrir. Bom, pessoal, qual é a maneira que eu poderia explicar aqui para vocês? Olha só, de 2011 para 2013 passaram-se dois anos, ok? De 2007 para 2011 passaram-se quatro anos. Veja o seguinte, quatro é o dobro de dois. Dois é metade de quatro. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, de 27 para 48 aumentou quanto? Veja, de 27 para 48 aumentou 21, concorda? 27 mais 21 dá 48. Olha, como a gente falou, existe uma proporcionalidade entre as variações em Y e variação em X. Veja só, se você tem um aumento de 21 em Y correspondente ao aumento de 4 em X, quando você tiver um aumento de 2 em X, que é metade de 4, então o aumento que vai ocorrer em Y tem que ser metade de 21. Metade de 21 é 10,5. Então se eu estou em 48, se eu estou em 48 e aumentei 10,5, eu acabo indo para 58,5. Logo, o correspondente a esse aumento aí vai ser 10,5, totalizando 58,5 alternativa correta, letra B. Então assim, ó, muita atenção para utilizar esse conceito de variação, porque ele também é muito frequente no Enem. Inclusive, essa é a técnica mais utilizada para acelerar o processo de resolução, é você comparar as variações. Quando você compara as variações, você consegue acelerar esse processo de resolução. Então, pedindo para repetir, vamos embora repetir. Vamos lá, vamos repetir isso. Gostaria muito de que vocês, assim, que estão ainda um pouco inseguros sobre isso que a gente está conversando, por favor, assistam às aulas anteriores. Principalmente aquela que a gente fala sobre proporcionalidade entre variações, ok? É a base do entendimento das técnicas que a gente vai utilizar para acelerar esse processo de resolução. Então, estou voltando tudo aqui para a gente conversar novamente. Vamos lá, novamente. Veja só. Todo valor de X tem o seu correspondente em Y. Em 2007, tem o seu correspondente em Y, e o correspondente dele em Y é 27. Então, no ano de 2007, nós temos 27% da população conectada à internet. Em 2011, nós temos aqui 48% da população conectada à internet. A pergunta dessa questão é em 2013. Qual é a quantidade de pessoas que estão conectadas à internet em 2013? Eu tenho que subir aqui e encontrar qual é o correspondente do 2013, que vai estar aqui nesse lugar. A gente conversou durante as nossas aulas que a variação em Y dividida pela variação em X tem que dar sempre a mesma resposta, tá certo? A gente tem que sempre ter uma proporcionalidade entre as variações. Vamos lá. De 2007 para 2011, quanto foi que variou? Quatro. De 2007 para 2011, variou quatro. De 2011 para 2013, quanto variou? Dois. Veja, de 2007 para 2011, se passaram quatro anos. De 2011 para 2013, se passaram dois anos. Dois anos é a metade de quatro anos. Então, o que essa função cresceu em quatro anos, ela não pode crescer em dois anos. Se a função tem sempre o mesmo crescimento, em dois anos, ela só vai crescer metade do que ela cresceu em quatro anos. Não tem como ela crescer a mesma coisa. Ela vai crescer na mesma proporção. Então, se dois é metade de quatro, o crescimento que vai acontecer aqui nesses dois anos tem que ser metade do crescimento que vai acontecer nos quatro anos. Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar o crescimento nesses quatro anos e dizer que o crescimento nos dois anos é metade desse crescimento nos quatro anos, já que dois é metade de quatro. Então, por exemplo, de 27 para 48, houve um crescimento de 21 pontos percentuais. E se houve um crescimento de 21 pontos percentuais em quatro anos, não dá para crescer 21 em dois anos. Professor, está certo? E quanto vai crescer em dois anos? Ela tem que crescer metade disso. Se dois anos é a metade de quatro anos, então o crescimento que ela vai ter em dois anos é a metade do crescimento que ela tem em quatro anos. Se em quatro anos ela cresceu 21 pontos percentuais, em dois anos ela vai crescer metade disso. Então, ela está agora em 48 e vai crescer metade de 21. Metade de 21 é 10,5. Então, se ela estava em 48 e cresceu 10,5, ela vai acabar ficando em 58,5. Isso significa proporcionalidade entre as variações. E é esse conceito que mais cai no Enem, é a técnica mais utilizada no Enem para acelerar o processo de resolução. Eu não preciso encontrar quem é a função, eu não preciso encontrar o A e o B, eu não preciso fazer aquele negócio louco. Eu preciso apenas saber que a variação em Y é proporcional à variação em shift. Então, nesse caso, a resposta correta para a gente é a alternativa letra B. Galera, melhorou aí, pessoal? Melhorou um pouquinho o entendimento? Ficou mais fácil vocês entenderem aí esse negócio de proporção entre as variações? Vamos lá para os comentários, vamos lá. Professor, pode repetir? Repetir, sim, está aí. O jeito mais prático é justamente a taxa de crescimento, né? Que é exatamente isso que eu utilizei agora. Realmente, Carlos, é muito rápido, bicho, é muito rápido fazer pela taxa de crescimento. E eu ainda vejo, Carlos, gente aplicando sistemas para encontrar o A e o B. Aí, depois, substituir, meu Deus, eu fico, que loucura, bicho, o Paul faz nesse tipo de questão. Não é para fazer isso. Com certeza, ΔY, ΔX é muito mais rápido de fazer. Quando você faz a tabela para XY, fica bem claro que ainda está inseguro, eu acho muito viável. Camila, então, eu falo o seguinte, só por causa de você, eu vou fazer essa tabela agora. Bora, Camila. Bora, eu vou seguir o conselho de Camila. Professor, eu faço aí a tabela. Vamos fazer a tabela, Camila, vamos lá. Na tabela, eu sempre coloco X de um lado e Y do outro. Então, está aqui, Camila, por você eu vou fazer essa tabela, Camila. Vamos lá. Em 2007, X é o deitado, né? Deitado aqui, hoje, deitado é esse aqui. Então, 2007, o Y era 27. Em 2011, o Y era 48. Aí, a pergunta é, em 2013, quanto vale o Y? Qual o valor que vai ficar aqui? Vamos lá, Camila. Utilizando o conceito de proporcionalidade. Daqui para cá, aumentou o 4. Daqui para cá, aumentou o 21. Daqui para cá, aumentou o 2. Como o 2 é metade de 4, então, aqui embaixo tem que aumentar metade do que está aumentando aqui em cima. Como em cima está aumentando 21, aqui embaixo tem que aumentar metade, 10,5. 10,5 é metade de 21. Então, agora está tudo ok. O de baixo é metade do de cima. A variação de baixo é metade da variação de cima. Lembre sempre de fazer em variações. Então, o número que vai ficar aqui, nessa bolinha aqui, é exatamente 48 mais 10,5, 58,5. Por isso que a alternativa correta para a gente é a alternativa letra B. Então, se vocês acharam melhor na tabela, não se preocupem. Façam na tabela, mas apliquem essa parada para acelerar o processo, ok? Lucas comentou, show, entendi. Boteara comentou, agora eu entendi. Carol entendeu. Lucas entendeu. Todo mundo entendeu. Anderson é demais. Ah, respeitou. Valeu, Lucas. Potência. Matemática é show de todo jeito. Agora o cabo tenta errar e não consegue. É, o cabo fala assim, não. Essa eu quero errar e não consegue errar, porque não tem como errar mais nada. Bom, então, entenderam aí essa questão. Posso passar adiante? Pessoal, está de boa? Está de boa? Posso passar adiante? Sim. Simbora. Passando adiante. Bom pessoal, então a gente viu aí nessa questão, como utilizar esse conceito de proporcionalidade, que sinceramente é uma das técnicas que mais caem no Enem. Essa técnica realmente cai com força no Enem. Você precisa entender essa parada da proporcionalidade para não estar perdendo tempo com o sistema sem necessidade, para não estar perdendo tempo com contas desnecessárias. Então, por favor, aprendam essa parada da proporcionalidade entre as variações. Ok? Então, simbora. Próxima questão aqui, para a gente brincar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma caixa d'água, que está inicialmente vazia, tem a capacidade de mil litros. Essa caixa é abastecida durante três horas e meia, até ficar completamente cheia. O gráfico a seguir é formado por dois segmentos de reta. Representa o volume da água na caixa em função do tempo. Então, veja que nessas duas primeiras horas há um crescimento e nessa uma hora e meia depois tem outro crescimento, um crescimento mais branco, um crescimento mais devagar. Após a redução do fluxo, que foi exatamente aqui, nesse momento aqui houve uma redução de fluxo, o fluxo vinha bem intenso e depois ele diminuiu a sua quantidade, certo? Qual é o tempo necessário em minutos para que o volume de água atinja exatamente 900 litros? Bom, pessoal, eu vou considerar para análise aqui dessa minha função, apenas esse pedaço aqui. Por que eu vou considerar só apenas esse pedaço? Porque ele fala após a redução de vazão. Se é após a redução de vazão, não me interessa esse primeiro pedaço, só vou analisar o segundo. E veja que no segundo, tudo começou com 800 e tudo terminou com 1.000. Ele quer encontrar o quê, pessoal? Quando é que esse volume é exatamente 900? Cara, vamos ser bem sinceros comigo, 900 é o quê quando comparado com 800 e 1.000? Sem dúvida alguma, 900 é o ponto intermediário, 900 está no meio. E a gente conversou que para encontrar o ponto do meio da função primeiro grau, basta calcular uma média aritmética. Aí vamos pensar um pouquinho, variações proporcionais. Como é que eu vou entender esse negócio de variações proporcionais? Quando eu tiver 900 aqui no meio, eu tenho que entender que a variação daqui para cá foi 100 e que a variação daqui para cá também foi 100. Essa é a variação em Y, porque Y é o que fica em pé. Essa é a variação em Y, porque Y é o que fica em pé. E lembrem-se, na função do primeiro grau, nós temos, quando as variações de X são iguais, as variações de Y também são iguais. Quando as variações de X são iguais, as variações de Y são iguais. Quanto àquela proporcionalidade. Então, por exemplo, se eu quero subir de 800 para 900, eu tenho que andar 100. E de 900 para 1.000, eu tenho que andar 100. A variação foi igual. Então, se a variação foi igual aqui em Y, a variação também tem que ser igual aqui em X, tá certo? Eu não posso ter variações diferentes. A função do primeiro grau tem essa característica. Aumentos iguais em X proporciona aumentos iguais em Y. Vocês precisam saber de todas aquelas características que a gente conheceu na primeira aula. Mais uma vez, se você perdeu essa aula, por favor, volte e assista. Porque isso é muito importante para entender o que eu estou falando agora. Então, aqui embaixo eu tenho que ter variações iguais. Só que ele pede em minutos. Então, eu não vou trabalhar feito besta não, com hora não. Vou trabalhar em minutos. Como assim, professor, eu vou trabalhar em minutos? Veja, de duas horas para três horas e meia, se passa uma hora e meia, certo? De duas para três e meia, passa uma hora e meia. Só que uma hora e meia é o mesmo que o quê, pessoal? 90 minutos. Por que 90 minutos? Porque uma hora equivale a 60 minutos e meia hora equivale a 30 minutos. Então, uma hora e meia é a junção de 60 minutos com 30 minutos que dá 90 minutos. Então, numa variação total, de duas horas para três horas e meia, passam 90 minutos. Isso quer dizer que o meio caminho se passa 45 minutos. Por quê? 45 fica nesse primeiro pedaço e 45 fica no segundo pedaço. A gente falou sobre a proporcionalidade entre as variações. Eu não preciso encontrar a função. Eu não preciso encontrar a x mais b. Eu não preciso fazer a substituição. Porque tem gente que fala o seguinte. Encontraria a equação dessa reta. Aí, nessa equação, substituiria um y igual a 900 para descobrir que era o x. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Vamos acelerar o processo. Tá, professor. E como é que eu acelero o processo? Entendendo as características da função. Entendendo a proporcionalidade entre as variações. Então, se daqui de 800 para 1.000, eu vario 200. E para chegar em 900, eu faço só 100, que é metade. Então, fica metade para um lado, metade para o outro. 100 para baixo, 100 para cima. Então, aqui, dos 95 minutos que eu tenho, 45 fica para baixo, 45 fica para cima. E aí, eu consigo responder a questão bem rapidinho. Olha só. Após a redução do vazão, ou seja, desse momento aqui até chegar nesse momento aqui, quantos minutos se passaram desse momento aqui até chegar nesse momento? Com certeza, se passaram 45 minutos aqui embaixo e com certeza a caixa aumentou em 100 litros, saindo de 800 para 900. Então, resposta correta para a gente aqui é a alternativa letra B. Veja que essa técnica é extremamente utilizada aí, bem utilizada nas questões do Enem. Perfeito, pessoal? Então, galerinha, deu certo? Conseguiram pegar direitinho? Alguma dúvida em relação à utilização dessa daí? Está tudo tranquilo aí? Tudo beleza? Me dê um ok aí, tirem o print, me dê um ok para que eu possa prosseguir. Tudo ok, tudo ok. Então, vamos lá para a próxima questão. Aí, pessoal, se eu fosse elencar para vocês aqui qual seria a dica mais rápida, a dica mais utilizada, na verdade, não é mais rápida, é mais utilizada. Se eu fosse dizer para vocês a dica mais utilizada, sem dúvida, a dica mais utilizada no Enem seria essa parada da proporcionalidade entre as variações. Vamos lá, tem comentários aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando para aí que a gente prosseguir. Vamos lá para os comentários. Eli comentou Anderson. Ana disse que a aula está excelente, como sempre. Valeu, Ana. Valeu, Ana. Denise pediu a 43. Professor, como é que eu faço para descobrir o B da equação da segunda reta? Eli, você tem que usar a regressão. Ok, Eli? Como assim, professor, usar a regressão? Você percebeu que ali o que estava acontecendo? Eu estava aumentando 100 litros a cada 45 minutos, né? Isso ali. Então, o que você vai fazer? Se você voltar 45 minutos, você vai baixar 100 litros. Se você voltar 45 minutos, você vai baixar 100 litros. Se você voltar 45 minutos, você vai baixar 100 litros. Então, você vai voltar de 45 em 45 minutos até chegar no zero. E quando você chegar no zero, aí você percebe quem é o B. Deixa eu tentar aqui voltar. Eu vou ter que apagar aqui para começar de novo. Está certo, Eli? Espera aí, viu, Eli? Deixa eu voltar na questão para mostrar o que você perguntou. Vamos lá, Eli. Deixa eu tentar mostrar aqui. Voltando aqui para responder a pergunta de Eli. Beleza? Vamos lá, Eli. Eli, olha só, Eli. Se você quer saber o B dessa parte aqui de cima, né? Dessa segunda parte aqui, você tem que usar o princípio da regressão. Regredir a função até que ela toque no eixo Y. Porque o B é o lugar onde ela toca o eixo Y, está certo, Eli? O que foi que você percebeu? Foi que a gente viu aqui. A gente viu o seguinte. que uma hora e meia, uma hora e meia que se passou aqui, quando eu passei uma hora e meia, eu acabei variando 200 litros. Concorda comigo, Eli? Uma hora e meia foi suficiente para variar 200 litros. Concorda comigo? Veja que agora, para voltar para o início, nessa vermelha, não estou falando da outra azulzinha, não. Da vermelha. Para voltar para o início, Eli, eu teria que andar duas horas. Concorda? Porque aqui não tem duas horas, eu não quero voltar para o início, eu tenho que voltar duas horas. Duas horas seriam suficientes para baixar enquanto o meu volume. Aí vamos lá, né? Meio pelos extremos, 1,5H, não precisa nem botar, é igual a 200 vezes 2, que dá 400. Então 1,5X é igual a 400. Então meu X vai ser igual a 400 dividido por 1,5. Aqui é o seguinte. Eu gosto muito de trabalhar sem essas vírgulas. Então eu aumento uma carga décima em cima, fica 4.000 e aqui embaixo fica 15. Eu simplifico tudo por 5, fica 800 dividido por 3. 800 por 3, aí vamos embora, né? Vai dar 800 por 3. Vamos lá. 8 por 3 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, para 8, 2, baixo 0. 20 por 3 dá 6, vezes 3 dá 18, sobra 2. Então 266,66666 e assim por diante. Então o que está acontecendo ali? Quando você volta duas horas, você vai baixar 266,6666 litros. Então no momento que você está aqui, nesse lugar verdinho que eu estou colocando, o seu volume é 800. Mas na hora que você voltar duas horas, o seu volume vai baixar 266,6666. Então o seu B aqui e ali vai ser 800 menos 266,6666. Essa é a técnica que a gente chama de regressão. Você tem que regredir até chegar no original. E como é que você vai regredir? Usando a proporcionalidade entre as variações. Se uma hora e meia em X foi responsável por 200 litros em Y, se uma hora e meia em X foi responsável por 200 litros em Y, duas horas aqui em X para voltar vai ser responsável por quantos litros aqui? A gente acabou de ver que foi 266. Aí você vai, baixa esse 276 e acaba encontrando o B, porque o B é o lugar em que a reta toca o eixo Y. Eli, e aí Eli? Conseguiu entender a sua pergunta? Estou respondendo aí a sua pergunta. Eli, você conseguiu entender ali? Pronto, Eli. Então, o que é que vai acontecer? Você consegue regredir ao B e conseguir encontrar esse B fazendo essa estratégia, ok? Ó, pessoal, tem muita gente pedindo questões. Eu gostaria de lembrar para vocês que todas as questões estão resolvidas em vídeo na plataforma. Então, a sequência que eu estabeleci aqui foi das técnicas mais utilizadas. Se você quer uma questão que eu não vou resolver hoje, acessa a plataforma, vê na plataforma, dá uma olhadinha lá como é que ela se resolve na plataforma. Todas as questões estão resolvidas em vídeo na plataforma. Então, você pode assistir lá sem bronca algum, ok? Eu separei as questões que a gente vai utilizar das técnicas que mais caem no Enem. Então, a sequência que eu vou utilizar aqui é a sequência das questões que vão utilizar mais técnicas, das técnicas mais frequentes no Enem, ok? Vamos lá, deixa eu ver os comentários. Denise pediu a 43 e Mariana pediu a 45. Sustenta aí, sustenta aí. Eu vou na sequência, se a gente tiver tempozinho no final, eu posso fazer. Se não, vocês consultam a plataforma, tá? Tudo na plataforma. Vamos lá. Ali deu certo. Aí, Daniel, isso é Y igual a X mais B. Beleza, valeu, beleza. Pronto, então vamos lá. Próxima questão aqui, para a gente brincar um pouquinho com a técnica que eu vou conversando, que eu estou falando para vocês, dessa técnica aí que tem caído bastante aí no Enem. Então, vamos tentar aqui vê-la, ok? Vamos lá. Questão de número 29, para a gente meter bronca aí. Questão de número 29. O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas em extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas em extinção em 2011 será de quanto? Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que em 1983, nós tínhamos 239 espécies ameaçadas em extinção. Já em 2007, nós tínhamos aqui 461 espécies ameaçadas em extinção. Então, o que é que a gente tem a ver ou tem a observar aqui? Variações. Sempre a gente faz a variação em X e sempre a variação em Y. Então, vamos lá, pessoal. Qual foi a variação em X? A pamunha. Agora é a hora da pamunha. Lá vai olhar a pamunha passando. A pamunha. Olha a pamunha. Olha a pamunha. A pamunha está passando. Pronto, passou. Então, galera, o que é que vai acontecer? Variação em X. Que variação em X é essa? O quanto variou, o quanto aumentou de 83 para 2007? Veja que isso aumentou 24 anos. Então, em 24 anos, o que é que aconteceu em Y? O custo variou de 239 para 461. E 239 para 461 aumentou 222 espécies. Então, olha só, pessoal. O que é que a gente pode afirmar aqui para vocês? Que em 24 anos, a gente teve a aumenta de 222 espécies. A gente sabe que isso é o que a gente chama de taxa de variação. O que é a taxa de variação? A taxa de variação é aquilo que a gente faz. É delta Y sobre delta X. O quanto variou em Y comparado com o quanto variou em X. Então, olha só, 222 espécies aumentaram, né? Houve um aumento, houve um crescimento de 222 espécies em 24 anos. Então, veja só. Se 222 espécies foi o aumento em 24 anos, a pergunta é qual é a quantidade de espécies em 2011. Agora, para chegar em 2011, o que é que vai acontecer? Eu preciso variar aqui 4 anos. Aí, mais uma vez, pessoal. A gente tem que utilizar a proporção. Aqui foram 24 anos. Aqui só são 4 anos. O que é que eu estou querendo dizer a vocês? 4 anos é 1 sexto de 24. Então, o crescimento que aconteceu em 4 anos não pode ser o mesmo crescimento de 24 anos. É impossível, numa função de primeiro grau, você ter 4 anos aqui crescendo a mesma coisa de 24 anos. Na função de primeiro grau, uma característica que a gente tem é que os crescimentos em X devem ser iguais. Variações iguais em X proporcionam variações iguais em Y. Ou seja, eu não tenho como pegar uma variação de 4, que é diferente de uma variação de 4, para proporcionar a mesma coisa. Então, eu tenho que saber em que proporção essa variação vai acontecer. Então, a gente sabe. 4 representa 1 sexto de 24. Então, o crescimento que vai acontecer aqui tem que ser um crescimento de 1 sexto do que havia crescido aqui em Y. Então, veja só, pessoal. 4 representa uma fração quando comparado com 24. É uma fração de 1 sexto. Então, o crescimento que vai acontecer aqui em 4 tem que representar a mesma fração do crescimento que aconteceu em Y, que foi 222. Veja, quando eu cresci 24 anos em X, eu acabei crescendo 222 espécies em extinção. Então, o valor que eu estou pegando aqui em X agora é 1 sexto desse 24. E o crescimento vai ter que ser 1 sexto de 22 também. Para que você descubra de quanto foi esse crescimento, você pode utilizar meio preestempo, você pode utilizar o que você quiser. Regra 3, fração. Você pode brincar aqui do jeito que você quiser. Veja aqui, 4 sobre 24 dá 1 sexto. E para descobrir esse X aí que a gente quer descobrir, a gente tem que passar esse 222 que está dividindo para lá, multiplicando. Então, o meu X vai ser 1 sexto de 222. Foi aquilo que eu conversei com vocês. Se a variação aqui é 4 e 4 representa 1 sexto de 24, então a variação que vai ocorrer aqui representa 1 sexto de 222. E quanto é 1 sexto de 222? 222 dividido por 6 vai ser 222 dividido por 6. Vamos lá, 22 por 6 dá 3. 3 vezes 6 dá 18, para 22 dá 4. Baixo 2, 42 por 6 dá 7. 7 vezes 6, 42 o resto é 0. Então, X é igual a 37. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, pessoal? Olha só. Se em 24 anos houve um crescimento de 222 espécies, então em 4 anos, que é 1 sexto desse negócio aí, vou crescer 1 sexto também. E crescer 1 sexto significa aumentar 37, porque 1 sexto de 222 é 37. Ou seja, pessoal, eu estava em 461 e vou crescer 1 sexto, e vou crescer 37. 461, crescendo 37, dá exatamente 498. E 498 é a alternativa letra C. Você precisa entender, pessoal, esse negócio da... Você precisa entender esse negócio da variação, da proporcionalidade da variação. Então vamos para os comentários aqui. Regra de 3, 24. Agora, 24 não é para 100, não, Ana. Eu usaria 24 para 222, porque assim, 222 foi o crescimento correspondente a 24. Quando eu faço 4 está para X, eu quero saber qual foi o crescimento que houve também para 4. Então eu colocaria 24 para 222, ou I4 está para X. O cara está dizendo o seguinte, eu faria a taxa de variação, e a taxa de variação é 222 sobre 24, porque são 222 espécies a cada 24 anos, e essa taxa de variação seria de 9,25 espécies por ano. Como essa taxa de variação seria de 9,25 espécies por ano, ele multiplicaria por 4, que são 4 anos, daria um total aí de 37, e aí 37 mais 4,61 fica 498, que é a resposta correta. Mais uma vez, eu quero dizer a vocês, essa técnica é muito, muito, muito interessante para a gente acelerar esse processo. Bruno, é porque eu estou na garagem daquele casa, e tem muito cachorro aí passando no meio da rua. Hoje está a peso, viu? Cachorro aí para a manha, né? Bom, então galera, resolvemos aí mais uma questão, essa que a gente resolveu agora foi do Enem 2007. Eu estou mostrando para vocês que boa parte das questões que caem no Enem, boa parte das questões de primeiro grau que estão no Enem, possuem essa mesma ideia da proporcionalidade de variação. Então, assim, você foge dessa demora, se você não vai demorar muito, você economiza o seu tempo se você entender essa parada que a gente está conversando. Então, assim, sugestão para vocês, por favor, né? Saibam utilizar esse negócio, porque realmente esse negócio é muito, muito frequente no Enem. Vamos lá, vamos para os comentários aqui, simbora. Prefiro a pamonha. Eita, esse povo é reserva, viu? Ô povo reserva. Bom, galerinha, vamos embora. Um dos grandes desafios do Brasil, desafios do Brasil, é o gerenciamento dos recursos naturais. Sobretudo, os recursos hídricos. Existe uma demanda crescendo por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado aí no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Então, a gente tem aí uma tendência de cair em forma de reta, tá certo aí? E a gente vê que, inicialmente, a gente tem aqui 30%. Muito cuidado, pessoal, porque se vocês fossem descobrir a expressão dessa função aí, veja que aqui o x não é zero, né? O x é igual a 1. Então, cuidado para não errar essas coisinhas aqui. O Enem gosta muito de mudar o lugar dos eixos para você acabar errando. Então, esse não pode ser o b da função, uma vez que aqui a gente tem o x valendo 1. Lembra que o b é o valor de y quando o x é zero. Então, não inventa e utilizar a x mais b aqui. Nessas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o sexto mês? Então, o sexto mês passa a ser o seu referencial inicial. Então, após esse sexto mês, qual é o tempo mínimo para que esse reservatório zere, para que zere tudo? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal, como a gente falou para vocês? Eu sempre gosto de utilizar nessas questões a proporcionalidade entre as variações. Sempre eu faço delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x resolve aí 90% das questões de primeiro grau, como a gente conversou aí na aula teórica. Lembra de formar o triângulo retângulo. Sempre, pessoal, formar o triângulo retângulo. O cateto em pé é o delta y. Então, o delta y aqui, que é o cateto que está em pé, é a variação. Começou com 30 e acabou com 10. Então, a variação foi que caiu 20 pontos percentuais. Esse foi o delta y. E o delta x vai de 1 até chegar em 6. Então, o nosso delta x foi 5. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que a taxa de variação é de menos 20 pontos percentuais a cada 5 meses. Se é menos 20 pontos percentuais a cada 5 meses, essa divisão dá menos 4 pontos percentuais por mês. Então, a cada mês que se passa, eu baixo 4 pontos percentuais. Então, se a cada mês que se passa, eu baixo 4 pontos percentuais, depois do sexto mês, em quantos meses eu vou zerar tudo? Olha, eu vou zerar tudo quando ficar zero, né? Mas aqui eu tenho quanto? Eu tenho 10%. Então, quando se passa um mês e vai para o mês 7, eu saio de 10% e caio para 10%. E eu tenho que, a cada mês, baixar 4 pontos percentuais. Então, era 10%. Quando eu baixo 4 pontos percentuais, fica 6%. Quando eu vou para 8, o que é que vai acontecer? Eu baixo novamente mais 4 pontos percentuais. Então, 6 pontos percentuais menos 4 pontos percentuais, passa a ser 2 pontos percentuais. Então, veja só. Quando eu passo um mês, cai 4. Quando eu passo outro mês, cai 4. Quando eu passo outro mês, cai mais 4. Aí, agora, o que é que vai acontecer? O reservatório passa a ficar negativo, né? Então, eu passo um mês, passo dois meses, passo dois meses mais alguma coisa. A alternativa correta para a gente ir aqui é a alternativa letra A. Dois meses e meio. Professor, como é que eu faço para chegar exatamente em dois meses e meio? Faz regra de 3. Como assim, professor, regra de 3? Faça o seguinte. Se eu tenho que reduzir 4 pontos percentuais em um mês, a pergunta é, quantos meses são necessários para reduzir 10 pontos percentuais? A gente faz meio pelos extremos. 4x é igual a 10. Então, x vai ser igual a 10 sobre 4. E 10 sobre 4 é 2,5. E 2,5 são dois meses e meio, né? 2,5, 2 inteiro e a metade. 2 meses e meio. Então, a gente encontra aqui a resposta para essa questão. 2,5 de uma maneira muito mais rápida, utilizando aí a taxa de variação delta y pelo delta x, ok? Então, Edson comenta. Veja que não faz, não parte do zero. Isso faz diferença, com certeza, né? Carlos comentou, né? 10, 4x, do jeito que a gente tinha feito aqui. Então, 4 pontos percentuais por ano, beleza? Então, basicamente, é isso aí que a gente vai dar uma olhadinha, isso aí que a gente vai perceber nas questões da função primeiro-gral, é utilizar o delta y sobre delta x para acelerar esse processo. Cara, sem dúvida alguma, vocês vão fazer as questões de uma maneira muito mais rápida quando vocês pegarem essa parada do delta y sobre delta x. Vocês precisam exercitar. Olha só, pessoal. Lembrem-se que o nosso material tem 60 questões de função primeiro-grau e eu preciso, pessoal, que vocês resolvam essas questões. Não, nem só de aula, vocês vão viver. Vocês não vão aprender tudo só assistindo a aula. Na aula, eu forneço algumas técnicas, mas vocês precisam ter as próprias experiências de vocês. Então, catuquem as questões aí na plataforma, façam uso da plataforma. E, bicho, a plataforma tem tudo, cara. Tem todas as questões resolvidas em vídeo, todas as aulas que a gente está fazendo aqui ao vivo estão lá, tá certo? A galera do curso lá, em todas as aulas, está tudo, 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 tudo prontinho para vocês. Vocês não podem depender só da aula ao vivo. A aula ao vivo é um complemento. Quem está conversando aqui é só uma ajuda. Mas todas as aulas já estão disponíveis lá na plataforma e vocês precisam assistir lá na plataforma, pessoal. Vocês precisam usar a plataforma. Veja que vocês precisam crescer da maneira de vocês, vocês precisam ser autônomos ao ponto de vocês se desenrolarem. Porque se vocês ficarem na dependência de não, não, não vou estudar, não. Vou esperar pela aula ao vivo. O aprendizado de vocês vai estar restrito a essa aula ao vivo. Mas tem o dia todo para vocês estudarem. Então, pessoal, botem para descer aí, viu? E resolvam as questões de uma. São 60 questões, viu, pessoal? Alan comentou aqui. Fiz a maioria das questões do módulo só utilizando delta-x. Exatamente, Alan. É por isso que eu estou querendo dizer. Que esse delta-x sobre delta-x, 90% das questões resolve desse jeito. Messi comentou aqui que a plataforma está sensacional. Valeu, Messi. Valeu, Messi. Valeu. Nem só de aula vive um homem. Leriston Anderson, quarentena 2020. Pessoal, esse carro é doido. Valeu, caro, moleque doido. Simbora. Vamos para a próxima questão, tá certo? Então, vamos para a próxima questão aqui, galerinha. Próxima questão para vocês. Vamos lá. Questão de número 20. Questão de número 20 para a gente. Vamos simbora. As sacolas plásticas... Eita, professor, você já resolveu essa questão. Ah, tudo bem. Mas é porque hoje eu queria falar sobre outra técnica. Eu sei que eu resolvi essa questão com vocês. Com delta-y sobre delta-x. Resolvi essa questão aqui com vocês. Com equação segmentária da reta. E hoje eu vou resolver com semelhança de triângulo. Exi, Maria. Semelhança... Pois é. Semelhança de triângulo, eu vou resolver essa questão. Professor, eu vou falar o seguinte. A gente já leu essa questão, a gente já sabe. Acelera aí. Beleza. Então, vamos lá. Em 2007, que é considerado o ano zero, nós temos um consumo de 18 bilhões de sacolas. Nove anos depois, ou seja, 2016. Então, isso aqui representa 2007. Nove anos depois de 2016, o consumo da sacola zerou. A pergunta é, qual será o consumo em 2011? Então, 2011 está aqui. Então, 2011, eu quero saber qual é o consumo correspondente de 2011. Qual o valor desse x aqui. Quanto é que vale esse x. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Utilizando conceitos diferentes, técnicas diferentes das que eu já fiz com vocês. Eu vou utilizar a semelhança de triângulo, pessoal. Essa semelhança é imoral. Olha que coisa massa. Lembra, pessoal. Como no gráfico aqui eu tenho anos após 2007, então 2011, não é considerado 2011. Assim como 2016, não é considerado 2016. 2016 foi novo, porque 2016 está nove anos depois de 2007. Então, 2011 será quatro. Porque 2011 está quatro anos depois de 2007. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou criar um triângulozinho verdinho aqui. E esse triângulozinho verdinho, ele tem dois catetos. Quais são os dois catetos, pessoal? Delta x e delta y. Delta y é o que está em pé, delta x é o que está deitado. De quatro para nove, variou cinco. Então, esse cateto que está deitado aqui, o delta x dele aqui é cinco. Porque de quatro para nove, variou cinco. Então, esse delta x deitado aqui é cinco. E o delta y que está aqui em pé vai de zero até x. Ou seja, mede x, ok? Então, esse é o triângulozinho verdinho que está aí deitado. Agora, eu vou fazer um triângulozinho laranja, que é o triângulozinho maior. Laranja não, não amarelo. Um triângulozinho maior, o grandão. Olha o triângulozinho grandão. Olha o grandão aqui, beleza? O que eu sei sobre esse grandão? O cateto que está em pé desse grandão mede dezoito, porque vai de zero até dezoito. E o cateto que está deitado vai de dois mil e sete até dois mil e dezesseis. Então, ele mede nove. Então, o delta x aqui é nove. Eu vou redesenhar para não ficar tão poluído, tá certo, pessoal? Então, esse cateto, o triângulo retângulo grandão, tem cateto em pé dezoito e cateto deitado nove. E o triângulo verdinho, que é um pouquinho menor, ele tem cateto em pé x, cateto em pé x e cateto deitado cinco. E aí, professor, como é que eu faço para resolver esse tipo de questão? Você pode também utilizar a semelhança do triângulo. Olha só. Então, dezoito está para x, assim como nove está para cinco. Cateto em pé está para cateto em pé, assim como cateto deitado está para cateto deitado. Então, dezoito está para x, assim como nove está para cinco. Fazendo meio para os extremos, nove x é igual a dezoito vezes cinco, que é noventa. Portanto, x igual a dez. E se x é igual a dez, o consumo em 2011 é de dez bilhões de sacolas. Então, mais uma técnica interessante aí, que pode ser utilizada na resolução das questões de função primeiro grau. É você fazer semelhança em triângulo. Agora, você tem que saber quais triângulos você tem que fazer para poder aplicar essa semelhança, ok? Daniel, antes para a presidente. Se não me deu, Deus o livre. Ana, nunca ia pensar em semelhança em triângulo em uma questão assim. Edson, perfeito. Então, é mais uma opção, é mais uma maneira de vocês acelerarem o processo de resolução, né? É mais uma maneira, tá certo? Então, veja que vocês podem acelerar e acelerar muito o processo. Eu estou oferecendo técnicas e a ideia é que vocês tenham as próprias experiências de vocês. Peguem essas técnicas que eu estou falando e vejam quais se adequam melhor. Eu já percebi que tanto o Alan aqui, quanto o Carlos, gostaram muito da técnica do ΔY sobre ΔX, da taxa de variação. Eu estou percebendo que o Alan e o Carlos estão o tempo todo utilizando essa técnica nas questões deles. Esses dois rapazes aí estão utilizando essa técnica. Então, muito bom quando vocês gostam de uma técnica e vocês exercem aquela técnica porque vocês conseguem acelerar o processo de resolução. Quando vocês ficam, vamos dizer assim, familiarizados com a técnica, vocês conseguem acelerar o processo com aquela técnica. Então, muito bom, Carlos, e muito bom, Alan. Muito bom vocês agarrarem uma técnica e botarem para descer nela. Isso é perfeito, viu? Lívia pergunta, professor, dava para fazer com o triângulo de cima ou não funciona? Lívia, dava para fazer. O problema é que o triângulo de cima tem medidas um pouquinho estranhas. Deixa eu tentar aqui mostrar para você, Lívia, o triângulozinho de cima. Deixa eu pegar um azulzinho aqui. Pronto. Esse triângulozinho aqui de cima, Lívia, o que é que ele tem aqui de medidas? O cateto em pé é 18 menos X, né? Porque essa distância é 18 menos X, 18 menos X. E o cateto aqui embaixo é 2007 para 2011, 4. Então, a gente poderia fazer com o cateto azulzinho também. Esse cateto azulzinho aqui tem 18 menos X nessa medida aqui em cima e tem 4 aqui nessa medida aqui embaixo. Então, vamos fazer aqui, utilizando a semelhança entre outros dois triângulos, tá certo? Já que Lívia pediu, então vamos lá. X está para 18 menos X, assim como 5 está para 4. É uma opção. Ou você pode utilizar o amarelo também, ó. 18 está para 18 menos X, assim como 9 está para 4. Então, vamos lá. 18 está para 18 menos X, assim como 9 está para 4. Então, vamos lá, Lívia. Meio pelos extremos, 4 vezes 18 dá 72. 9 vezes 18 dá um bocado de coisa, dá 9 vezes 10 dá 90. 9 vezes 8 dá 72, então dá 162. E aqui, menos 9X. Vou apertar para caber tudo aqui. Então, eu pego esse 9X e passo para o primeiro membro. 9X aqui no primeiro membro. Isso vai ser igual a 162 menos 72. Então, 9X dá igual a 90. X é igual a 10. Veja que as contas ficaram um pouquinho mais difíceis, Lívia. Mas fica, dá certíssimo aí, sem nenhum problema. Dá para aplicar sem bronca alguma, ok, Lívia? Então, foi um pouquinho mais complicado as contas, mas dá para fazer, dá para fazer, ok? Então, assim, quaisquer triângulos semelhantes que você pega, vai funcionar. Não tem bronca, não. Vai dar certo. Pode meter bronca, vai dar certo. Talvez as contas fiquem um pouco mais difíceis. É por isso que eu digo, assim, a ideia é a gente acelerar o processo. E acelerar o processo consiste em fazer da maneira mais rápida, mais fácil possível, né? Menos trabalhosa. Então, cuidado na hora de escolher. Eu sempre escolho o maior, o grandão, que é o gráfico inteiro. E o pequeno, que é onde está o meu dado. O pequeno, onde está o número que eu quero descobrir, tá certo? Então, utilizando semelhança, a gente consegue aí meter bronca, ok? Bom, pessoal. Então, falando aqui, a gente falou até agora sobre as funções do primeiro grau. A gente falou sobre como acelerar esse processo. A gente falou como utilizar técnicas para resolver esse tipo de questão, certo? Lucas está perguntando, como seria delta Y e delta D? Exatamente a mesma coisa. Lembra que eu coloquei que delta Y é o cateto que está em pé e delta X é o cateto que está deitado? Então, Lucas, o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa, sendo que agora com interpretação geométrica. Quando eu fiz cateto de cima e está para cateto de cima, eu estou dizendo assim, a variação em Y desse lado aqui tem que ser proporcional à variação em Y desse lado. Quando eu faço cateto deitado e está para cateto deitado, eu estou dizendo a mesma coisa. A variação do X está proporcional ao valor do X na mesma proporção, porque esse está para esse assim como esse está para esse. Ou seja, o que essa variação de X representa dessa, a do Y também vai representar da outra. Ou seja, proporcionalidade entre isso aí. Exatamente delta Y e delta X, só que com interpretação geométrica. Ou seja, pessoal, a geometria plana também dá essa ideia de função primeiro grau. Se você tem triângulo aí, a própria semelhança é uma aplicação da função primeiro grau. Entende? Então, Lucas, o que eu fiz aqui é exatamente o delta Y e delta X como interpretação geométrica. Ok, Lucas? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos pegar aqui mais uma questão. Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a nossa ideia até agora foi trabalhar com funções, funções, mas a aula de ontem da gente foi sobre inequação do primeiro grau. Então, para a gente fechar a nossa aula, vamos resolver aqui duas questõezinhas do Enem relacionadas com inequações para que vocês possam ver como elas, como as inequações aparecem no Enem. Eu falei para vocês que, normalmente, a interpretação geométrica, a interpretação gráfica, ela é mais incidente do que a própria inequação em si. Então, Enem PPL 2018, aí bem recente, né? Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos de promoções. Uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente apresentados no grau. O casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares, um para a esposa e um para o marido. Ela, ela, vou estar de vermelho, ela utiliza 30 minutos por mês, vermelho. E eu vou botar ele de azul, para a gente diferenciar na interpretação. E ele, ele em azul, utiliza 90. Então, ela é 30, ele é 90, certo? Então, ela é 30 e ele é 90. Como eu conversei com vocês ontem, quando a gente tem inequações representadas aqui no gráfico, a gente tem um ponto de interseção. Esse ponto de interseção indica para a gente o local da igualdade. Indica para a gente que todo mundo é igual nesse ponto. E antes desse ponto acontece uma coisa, depois desse ponto acontece outra. Lembre que quanto mais para cima, mais caro. Quanto mais para baixo, mais barato. E aí, a pergunta é, com base nas informações do gráfico, qual o plano de menor custo para cada um deles? Menor custo é o que está mais embaixo. Então, para ela, que vai consumir 30 minutos, veja que o tempo em minutos está aqui no eixo X, 30 minutos, o que está mais para baixo é esse. Quem está mais embaixo, quem está mais barato é esse. Então, para 30 minutos, a melhor escolha para ela seria essa, a do tracejado bem pequenininho, porque ele está mais para baixo, portanto ele é mais barato. A do tracejado pequenininho é o plano C. Então, para ela, fica mais em conta optar pelo plano C. E para ele, para ele, fica mais em conta, já que ele consome 90 minutos, vamos pegar aqui 90 minutos, está aqui no gráfico, depois da interseção. Para ele, é mais em conta, está mais embaixo, esse daqui, que é o tracejado, só que o tracejado mais largo. Então, o plano B é mais em conta para ele. Por quê? Porque tanto para ela quanto para ele, a gente pegou as retas que estão mais para baixo. Quanto mais para baixo, mais barato, mais em conta, menor custo. Então, a resposta correta para a gente aqui seria plano C para a esposa e plano B para o marido. Portanto, a alternativa correta aqui seria a alternativa letra E. Plano C para a esposa e plano B para o marido. Ok, pessoal? Então, veja que as questões de inequação no Enem são mais simples. Lembra que eu falei para vocês que a comparação deve ser feita entre as retas e quanto mais para baixo, mais barato, quanto mais para cima, mais alto. Beleza, pessoal? Essa precisa ver o gráfico mesmo. Só precisa ver o gráfico mesmo. Exatamente, tá? Só precisa ver o gráfico. Só olhar para o gráfico. Agora, assim, tenha muito cuidado, pessoal, porque às vezes o Enem gosta de pregar umas peças. O Enem gosta de mudar um pouquinho, certo? A maneira com que ele mostra o gráfico, porque quando o Enem, assim, ele às vezes exagera um pouquinho. Quando o Enem quer pegar vocês, ele simplesmente muda um pouquinho no gráfico, mexe um eixo, mexe a interpretação, aí vocês ficam tudo agoniados, porque nunca... Ah, não vi desse jeito, não. E aí o que acontece? Aí você acaba errando, porque deixa de perceber uma besteira. Então, eu queria mostrar para vocês uma outra interpretação aqui possível, uma outra maneira de ver aí esses gráficos com inequações, né? Com comparações entre planos, vamos dizer assim. Tem comentário aqui, né? Deixa eu ver comentário. Deixa eu ver aqui comentário. Professor, eu fiquei com dúvida sobre o sinal. Positivo e negativo que fica nas retas, crescente ou decrescente. Tem como falar para que serve na questão? Eu mostrei ontem, não foi, Sérgio? Eu mostrei ontem, na aula de ontem, sobre inequação, para que serve? Então, por exemplo, se você tem aqui um gráfico que representa o saldo da sua conta, existe uma raiz, e essa raiz é onde o seu saldo da sua conta zera. Passou desse saldo, passou dessa raiz, o sinal da função fica positivo. Ou seja, o seu saldo fica positivo. Afinal, como a reta é crescente, quando ela passa do zero, a sua função tem um saldo positivo, tá? Positivo, tá crescendo. Antes daquilo ali, o saldo tá negativo. Então, para que serve o sinal da função? Para você saber se a função é positiva ou se é negativa. Se ela tá para cima ou se ela tá para baixo. Se é maior do que o que você quer ou se é menor do que o que você quer, ok? Quando você utiliza uma função decrescente, antes da raiz da função, a função tá positiva, porque ela tem coisa, mas ela tá caindo. E depois da raiz, ela fica negativa. As questões perguntam quando é que não vai ter prejuízo, ou seja, maior do que zero. Quando é que vai ter prejuízo? Menor do que zero, negativo. Então, isso serve para você encontrar a resposta das questões. Então, por exemplo, se você diz assim, ah, quando é que essa empresa aqui vai ter prejuízo? Então, eu preciso pegar a função lucro, e eu sei que o lucro vai, vamos dizer, vai ter prejuízo quando o lucro for negativo. Então, eu vou pegar negativo, é para baixo. Negativo, negativo, para baixo. Então, quando eu digo assim, qual é a aplicação daquele sinal positivo e negativo? Você pega a função e sabe quando é que essa função é negativa. Se ela for decrescente, depois da raiz. Se ela for crescente, antes da raiz. Então, você vai olhar para a função, vai ver se ela é crescente ou decrescente, e vai dizer, ela é negativa em tal lugar. Então, eu vou ter prejuízo em tal lugar. As aplicações são exatamente essas, para a gente saber onde é que vai ter positivo, onde é que vai estar negativo, para poder responder a questão. lucro, prejuízo, alto, baixo, exatamente, e essa interpretação que é possível. E a gente comentou ontem, que quando aparecem duas funções, ou mais funções, o interesse da gente não é comparar com positivo ou negativo, é comparar uma função com a outra. Quem está mais para cima é maior, quem está mais para baixo é menor, ok? Vamos lá, comentários. Duas linhas é fácil, mas agora C já é bagunça, né Daniela? C já é bagunçoso. E aí, rapaz. Simbora. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, vamos lá. Olha o tanto, olha o tanto de linha que tem aqui, né? Olha a miséria, não é moleste de linha, calmo moleste de linha, né? No Brasil, há várias operadoras de planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu cinco propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos, e o valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas conforme o gráfico. Então, temos aqui um bocado de coisa, né? Essa pessoa pretende gastar 30 reais por mês com o telefone. Veja só, pessoal. O tempo em minutos está no eixo X, e o valor a ser pago está no eixo Y. Todas as questões que a gente fez até agora eram interpretações em que a gente olhava primeiro para o tempo para depois olhar para o valor. Aqui o Enem botou o contrário em 2014, para você cair nessa casca de banana. Então, você é apressado à agoniada do juízo, vê um 30 aqui e acaba correndo por 30 aqui em X. Mas não é 30 em X, porque ele está falando que ela vai gastar 30 reais. Então, na verdade, 30 reais é esse 30 aqui, porque o valor está em Y. Ela estabeleceu um teto de 30 reais. Então, se ela estabelecer um teto de 30 reais, nada do que está aqui em cima serve para ela, porque ela só quer gastar 30 reais, porque vai se ver o que está daqui para baixo. Olha como a interpretação muda completamente. Aí ele pergunta, dos planos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada? Ou seja, qual é o plano em que ela vai falar mais, que ela vai ter direito a mais minutos? Aí a gente vai brincar um pouquinho. Primeira coisa, se ela vai gastar 30 reais, veja que aqui nesse plano, ela só vai poder consumir 20 minutos, porque 20 minutos nesse plano aqui dá 30 reais. Então, veja que o plano A só vai dar direito para ela a 20 minutos de consumo, porque 20 minutos de consumo já dá 30 conto. Mas se a gente for aqui, por exemplo, nesse plano que eu estou riscando aqui em amarelo, nesse plano aqui em amarelo, o que é que vai acontecer? Ela consegue consumir um pouco mais, dá um pouquinho mais de 20 minutos, né? Dá um pouquinho mais, dá 25. Vamos botar 25 aqui, aproximando os 25 minutos. Pronto, amarelo, dá os 25 minutos. Se eu for pegar agora o azulzinho, esse plano que está aqui, esse plano aqui de azulzinho que eu estou marcando, ele vai chegar aqui em 30. Olha só, chegou em 30 minutos. Esse é o plano C. Então, o plano C, veja que o plano C já deu direito a ela 30 minutos. Aí, se eu for analisar os outros planos, olha o que é que vai acontecer se eu for analisar os outros planos. Veja, o plano D, ela bateu aqui e pronto, acabou. Então, quer dizer que no plano D, ela não vai ter direito a nada, ela não vai poder nem ligar. É 30 conto e acabou. Se não tem uma mamãe a fazer, ela não consome nada, ela já pagou 30 conto. No final, 30 conto. Nem 30 conto. Nem um alimento. 30 conto, pronto, acabou. Meu irmão, ela acaba se torna aí mesmo. 30 conto, acabou. Faz o quê? Não, ela não tem nem o que consumir. Se eu for analisar o plano B, ela nem direito ao plano B tem, porque o plano B já custa 50 reais. Então, se ela custa 50 reais, ela não vai nem utilizar. Então, dos planos disponíveis, qual é o que mais tem futuro para ela? Sem dúvida alguma, o que mais tem futuro para ela é o plano azul, né? Esse plano aqui é azul, que ela vai consumir 30 minutos, mais do que 25, mais do que 20, mais do que nada, né? Então, a gente vai marcar como alternativa correta aqui o plano C, que é exatamente o plano azul. Ok, pessoal? Então, a resposta para vocês aí é o plano C. Veja que essa interpretação pode pegar muita gente, porque ele mudou os eixos, né? E aí acontece um negócio desse, né? Beleza. Parece atinho quando a pessoa bota crédito nesse plano. Eita, livro engraçado. E aí, pessoal? Então, basicamente, pessoal, as técnicas mais utilizadas no Enem são essas. Mostrei para vocês a semelhança, mostrei para vocês a taxa de variação, mostrei para vocês essa interpretação das inequações. Gostaria muito que vocês dessem o gás aí, resolvendo as questões, que vocês catucassem as 60 questões de primeiro grau, resolvessem todas aí, e sempre que estiver em dúvida, não se preocupe. Na plataforma, está tudo resolvido. Se tem alguma questão que você queira, que eu não resolvi hoje, meta a bronca e assista lá na plataforma, porque todas as questões estão resolvidas em vídeo na plataforma. Ok, pessoal? Então, boa noite para vocês. Eu tenho certeza que vocês hoje entendem muito mais de função de primeiro grau do que entendiam antigamente. Tenho certeza que essas aulas aí, durante uma semana, contribuíram e contribuíram muito para o aprendizado de vocês em relação à função de primeiro grau. Galera, muito obrigado por tudo. Lembre-se que semana que vem, a gente vai começar a função do segundo grau. Então, se preparem, porque função de segundo grau são duas semanas, ok? São duas semanas de aula para função de segundo grau. Beleza? Valeu, galera. Até segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?